É um momento ímpar na minha vida, é um momento em que fazer parte dessa instituição tão importante na nossa cidade, no nosso município, está retornando a essa instituição. Como você mesmo disse, eu atuei como diretor escolar daquela instituição por nove anos e oito meses e está retornando hoje fazendo parte da diretoria executiva como presidente. Para nós é um motivo de muita alegria, muita satisfação e onde eu já atuei como suplente, como conselheiro do Conselho Fiscal e também secretário e agora me confiaram nessa missão de estar à frente dessa importante instituição, que é o CIAP, Centro de Integração e Apoio Adolescente e Patrocínio. Para quem não sabe o que é o CIAP? O CIAP, a sigla significa Centro de Integração e Apoio ao Adolescente de Patrocínio. O CIAP é uma ONG onde ela administra o Centro Socioeducativo de Patrocínio. Patrocínio hoje é um município privilegiado, dentro dos mais de 850 municípios de Minas Gerais, Patrocínio é uma das 34 cidades que tem hoje um centro socioeducativo. Sucesso, professor. Eu que agradeço, obrigado a toda a comunidade patrocinense e eu conto com a parceria de vocês.